Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casa Carrier, expertise em ar-condicionado. Milano, Avenida Prudente de Moraes, 1850 Tirol. Mareli, ambientes racionais, HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, Avenida Coronel Estevam, 2146 de Ser Rosado. Obra-prima, acabamentos especiais, Jusil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos e Oficina da Luz, Avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Mareli, ambientes racionais, Jusil Decorações, Jusil Decorações, Jusil Decorações, Jusil Decorações. Olá, bom dia! Está no ar o Casa Design, programa que leva inspiração para a sua casa. Começamos o programa de hoje com os quadros crônicas, dicas e truques e momento mix, comandados respectivamente por Marcelo Moura, Joyce Stella e Renata Matos. Depois, no segundo bloco, assista a um bate-papo bem descontraído no quadro Converso Informal. Em seguida, veja tudo o que rolou no último lançamento da Casa de Ideias de Christian de Saboia. Para finalizar, acompanhe a cobertura do Chá da Tarde, promovido pelo nosso programa e pelo Casa de Maria Café, que desta vez aconteceu na Amareli. É agora no Casa Design, gravado neste lindo ambiente da Oficina Interiores. Iniciamos a nossa programação com o quadro Crônicas. Hoje, Marcelo Moura fala sobre uma importante alternativa de mobilidade urbana, o uso de ciclovias. A busca por melhores condições de mobilidade urbana tem levado ao crescente uso da bicicleta como meio de transporte ágil e não poluente para os deslocamentos nas grandes cidades. As iniciativas são muitas em várias cidades. Paris e Nova York implantaram rotas como ciclovias e sistemas de empréstimo de bicicletas. No Rio de Janeiro, também há um sistema semelhante na orla da Zona Sul. Em Amsterdã, na Holanda, já faz tempo que as bicicletas enchem as ruas e fazem parte do cotidiano da cidade. A bicicleta é uma alternativa para muitas pessoas que podem trocar o transporte público e, principalmente, o transporte individual por essa alternativa limpa e que pode desafogar o trânsito, já quase em colapso em algumas cidades. Podemos constatar que não é possível continuarmos convivendo com a chegada de milhares de novos carros todos os meses. É claro que há riscos para os ciclistas e que ainda é necessária a conscientização desses ciclistas e dos motoristas para se alcançar uma convivência pacífica e segura. É preciso de tempo e de experiências pontuais, fazendo testes e acostumando a população com essa nova alternativa. Aqui em Natal, começamos a ver as primeiras experiências com esse caráter educativo. Os projetos Viva Costeira e Ciclo Natal estão atraindo a população e estimulando o uso da bicicleta. O Ciclo Natal acontece aos domingos na Hermes da Fonseca, com faixas exclusivas para os ciclistas, estimulando o convívio entre os meios de transporte. O Viva Costeira é mais democrático. Vale caminhar, correr, pedalar, andar de patins ou skate. É uma grande área de lazer. Sem dúvida, é muito importante estimular o uso das bicicletas como alternativa aos meios de transporte automotores. Mas elas são apenas uma peça no complicado jogo da mobilidade urbana. As vias precisam de muitas adequações para fazer o tráfego fluir, favorecendo um transporte público de qualidade. O transporte de massa chegou a um nível crítico de insatisfação e, por isso, se iniciaram as revoltas populares que acabaram englobando muitas outras reivindicações da população. Temos que abrir espaço para novos modos de circular pela cidade. A bicicleta não polui, não atrapalha o trânsito e faz bem para a saúde. Eu sou Marcelo Moura e o nosso encontro é todo sábado aqui, no Casa Design. É muito importante que os governantes tomem medidas para estimular e dar condições para que a bicicleta se torne um meio de transporte viável. Esperamos que isso venha a acontecer. Agora, Joyce Stella mostra uma excelente alternativa na decoração no quadro Dicas e Truques. Oi, Olga! Hoje, o quadro Dicas e Truques é de como usar bandeja na decoração da sua casa. Além de fazer a função estética, ela também é funcional. Vamos ver? As bandejas são peças aliadas que fazem muita diferença. Elas deixaram de ficar restritas à cozinha e ganharam espaço em todos os cômodos. Quer um exemplo? No banheiro, as bandejas são utilizadas para a organização de maquiagens, perfumes, esmaltes. Até as toalhinhas de mão, você pode deixar na bandeja para servir de decoração. No aparador do hall de entrada, elas organizam as correspondências, chaves ou celulares. Com um pouco mais de criatividade, você pode até pendurá-las na parede, como um quadro. Tudo vai depender do seu estilo e do clima que quiser montar na hora de decorar. Se quer dar elegância e requinte, as bandejas de prata, vidro e espelho são as ideais. Se seu estilo é mais moderno e descolado, use os modelos de plástico, cerâmico ou madeira. Inspire-se nessas ideias ou crie você mesma uma forma de garantir um ambiente harmonioso e bonito usando as bandejas. Agora aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente. Parabéns, Joyce, pela excelente dica. Tenho a certeza que você quer ficar por dentro das novidades e exclusividades do mercado de arquitetura e decoração. Renata Matos fala para a gente no quadro Momento Mix. Olá, Renata! Oi, Olga, tudo bom? Gente, junho e julho são meses especiais e que todo arquiteto e design deseja estar em São Paulo. Por quê? São os meses das principais mostras do país. Acontecem lá a Mostra Casa Cor e Mostra Black. E quem esteve lá recentemente foi Renato Barbalho, da Oficina da Luz, e vai contar um pouquinho mais sobre as tendências e iluminação para a gente. Esteve lá, conta mais um pouquinho para a gente. A gente aproveitou essa viagem para conhecer os ambientes da Casa Cor, São Paulo, que é uma dita, toda a moda no Brasil toda, e a Mostra Black também. Então, dentro dos ambientes que a gente visitou, a gente fica muito satisfeito, porque tem muito produto que, assim, um grande importador recente, que é a Bela Iluminação, lançou muita coisa que tinha na Euroluce, que é uma feira que tem na Europa junto com a Feira de Milão, que também é um... todo arquiteto adora. E, assim, tem muito produto que a gente já viu lá na Casa Cor e na Mostra Black, e que, recentemente, vai chegar aqui na Oficina da Luz, né? Já tem vários pedidos, então o cliente já pode, já está antenado já com lançamentos mundiais, né? Então, quem viu lá fora, quem viu lá em São Paulo, com certeza vai ter aqui também. Isso, vai... já começa a chegar, né? A Bela está trazendo muita novidade e a gente já esteve lá, conheceu um showroom, eles lançaram mais de 300 produtos, é... tudo... com as novas tecnologias de LED, né? Tem muita coisa voltada para lâmpadas de LED, que é a grande vedete hoje do momento, né? Em termos de economia, de durabilidade, e tem muito produto bonito dentro. Vem a Proficina da Luz que você vai encontrar muita coisa nova, né? Renato, e muitas pessoas têm receio de especificar ou de escolher uma lâmpada LED porque acham que ela vai ficar aparente ou não acham ela tão bonita? As luminárias hoje em dia, as luminárias que vocês viram nas feiras, elas estão agora adaptadas a essa lâmpada? Isso, é... já tem muita luminária já adaptada para lâmpadas de LED e tem, assim, muita lâmpada de LED com o mesmo formato da sua equivalente, né? Tipo a de Croica? Isso, já tem a de Croica, já tem as ARs, né? AR-111, AR-70, já tudo de LED. Tem as lâmpadas PAR também, né? PAR-20, PAR-30, PAR-38 e tudo com... Hoje tem a Super LED, que dá uma iluminação muito próximo da fonte de halógena. Intensidade e cor? Isso, hoje as lâmpadas de LED, você já tem as lâmpadas de 3.000 Kelvin, que é próximo da tonalidade da incandescente comum, da halógena, né? Então você consegue ter um ambiente agradável com a lâmpada de LED, não tendo aquele ambiente frio, né? Da lâmpada branca. Ou seja, baixo custo e quase o mesmo efeito de uma incandescente, né? Isso, baixíssimo custo, né? De consumo e uma alta durabilidade, né? A lâmpada de LED, ela dura mais de 30 mil horas. Bacana, Renato. Dá para sentir a diferença literalmente na pele. E você quer, então, convidar nossos telespectadores? Isso, venha para a oficina da luz, que você, além de grandes novidades, né? Que você vai encontrar. Tem muita peça com preço, assim, acessível para todo o gosto, né? Então você consegue hoje ter um luz de cristal, que era um sonho de consumo de muita gente, com preço super baixo. Então venha para a oficina da luz que você vai encontrar essas opções. Obrigada. Então estamos falando diretamente da oficina da luz, super antenada com as últimas tendências de São Paulo e do mundo. Eu sou Renata Massa, trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura no Rio Grande do Norte para você. Obrigada, Renata, pelas informações. Até a próxima! O Casa Desai faz um rápido intervalo. Não perca no próximo bloco o quadro Converse Formal e a cobertura do último lançamento promovido pela Casa de Ideias de Christian de Saboia. O Casa Desai faz um rápido intervalo.